Minha família, antes desse vídeo começar, eu queria falar pra vocês que tem uma coisa especial chegando lá na Project Z pra vocês. Nós estamos trabalhando nas novas molduras de membro, que são essas artes que estão aparecendo aí na tela. Elas serão tema das molduras que eu vou disponibilizar pra vocês lá na Project Z. Vocês vão poder usar suas moedinhas que tem lá na plataforma pra poder conseguir molduras exclusivas. E aí, qualquer comunidade que você for, você vai poder tá exalando poder, porque você vai participar. Você vai tá mostrando que você é membro da maior página de Pokémon GO do app. Mano, vai ser um bagulho insano. E se você não sabe do que eu tô falando, a Project Z é um aplicativo que você pode baixar na Google Play ou na Apple Store. E ele é de graça. Lá, quando você baixa o aplicativo, você pode se cadastrar e na sua conta colocar o código CRIZÃO. Que assim você vai tá mostrando na plataforma que você veio por esse canal. Então sempre usa o código CRIZÃO na hora de se cadastrar. Lá tem comunidades de todos os temas. E a nossa página lá é de Pokémon GO. Com mais de 40 mil membros focados em jogar Pokémon GO. Lá rola sorteio, a galera ganha moeda de graça no Pokémon GO. Sempre que tá esperta lá e ativa. Então é uma plataforma que você tem que participar e eu tô te esperando lá. E agora, nós teremos o lançamento da lojinha que você vai poder comprar as molduras. Mas fica tranquilo, que você não vai gastar dinheiro normal não. Você pode comprar com as próprias moedas que você pode ganhar de graça no aplicativo. Se você quiser comprar moedas pra ter mais e comprar mais coisas, aí é seu critério. Mas as moedinhas são de graça, então você pode conseguir a sua moldura do nosso canal lá no aplicativo. Então não perde, que elas vão ser de edição limitada. Então vão ter um número somente e depois elas acabam. Ó, tipo a NFT, tá ligado? O negócio vai ser insano, então eu espero você na Project Z, rapaziada. Não esquece. E agora aproveita o vídeo. Voltando de uma caçada um tanto quanto frustrante, tá? Preciso ser sincero. Rapaziada, eu saí pra caçar uns pokémonzinhos e acabei de perceber que a Niantic nerfou os meus spawns. Se você não estiver entendendo, eu vou explicar. Os spawns de pokémons, eles geralmente são pré-setados. Tipo assim, alguns lugares vão spawnar 10 pokémons. Alguns lugares vão spawnar 1. E alguns lugares não spawnam nada, nem tem spawn. Eu tinha 2 lugares aqui no condomínio que tinham um spawn absurdo. Já teve vezes de eu ver spawnar até 20 pokémons. Acontece que eu passei em um deles e spawnou 6. Eu passei no segundo e spawnou 3 pokémons. A Niantic tá tentando me sabotar de qualquer forma. Mas não vamos desistir, tá? Não vamos desistir. A gente veio na Meca até aqui o ginásio e agora a gente vai voltar pra casa. Eu vim pra poder dar aquela caminhadinha e pegar uns pokémons, mas meus planos foram frustrados. Mas tudo bem, família, porque a gente tá quase no horário de começar a brincadeira. Hoje é o dia em que será lançado o Mega Gali. Um dos pokémons mega que estava faltando na minha pokédex. Eu vou mostrar, eu vou mostrar. Eu não tenho muitos pokémons na minha pokédex. Não tenho muitas pokédex compridas. Mas tem uma pokédex que eu me orgulho sempre, que é a pokédex mega. Porque toda vez que lanço algum novo pokémon, eu faço questão de adicionar ele na minha pokédex. E hoje a nossa pokédex tá completa. Quase completa. Porque nela tem o número 362. Que é o único pokémon mega que eu ainda não registrei. Se a gente clicar nele, a gente nem pode clicar nele. Não pode clicar nele. Porque ele ainda não foi lançado. Só que na gente que colocou ele na pokédex, mesmo sem ele ser lançado. Então eu não tenho como registrar ele. Acontece que hoje, no dia 15, ele será lançado. E eu espero receber convites pra fazer raid de Mega Gali. E o problema é... Além de registrar todos os megas na pokédex, eu também gosto de ter uma coleção de todos os mega na forma Shine. Acontece que o meu pokémon favorito de gelo é o Snoroot na forma da Frozless, que é a evolução dele. E eu sempre quis o Snoroot Shine e nunca consegui. Acontece que também no dia 15, começa a caçada aos pokémons de gelo por conta do Natal. E teremos o Snoroot. Só que agora a nossa missão não é evoluir ele pra Frozless. É evoluir ele pra Gali. Ou seja, eu preciso de um Gali e de uma Frozless Shine. Faz três anos que eu não consigo nenhum. Agora eu preciso de dois. Ai meu Deus do céu. Tudo bem. Vamos pra casa. Rapaziada, depois de muito tempo a gente finalmente conseguiu. Entramos numa raid de Gali. Mano, eu tô esperando o convite há um tempão. Pra falar que eu não recebi convite nenhum. Eu recebi dois convites, mas os dois convites só tinha uma pessoa na raid. Então era impossível de se fazer. Mas finalmente a gente conseguiu numa raid que tá com bastante gente. Eu não sei se a galera tá desinteressada nele. Ou se o pessoal tá tentando pegar o Mega Aggron antes que ele suma das raids. Eu realmente, eu não sei o motivo. Eu não sei o motivo. Deixa eu tirar esse fone aqui que eu não tô nem me ouvindo. Mas tudo bem. Ó, acabou. É, tá. Eu acho que é isso aí. Foi a raid, rapaziada. Não foi tão complicada não. Esse é o Gali. Ele é uma das evoluções do Snoroot. É a que a rapaziada menos usa. Porque a Frozless, que é a outra evolução do Snoroot, ela é muito forte no PVP. Então não faz sentido você ter o Gali. Faz mais sentido você ter a Frozless. Mas o Gali tem Mega Evolução e a Frozless não. Então vamos lá, rapaziada. Essa é a hora. Esse é o momento. Vamos tentar. Pode ser que venha o Shiny aqui. Nossa, se vier o Shiny aqui a gente já arrebenta. 250 Mega Angel é o suficiente pra gente fazer a Mega. 3, 2, 1. Vem, meu guerreiro. Não é Shiny, né? Não é Shiny. Ai, 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 ai. Canalha, canalha. Mas tudo bem. Vamos capturar esse Dentuço aí rapidão. Ele é muito estranho. Eu lembro quando ele apareceu pela primeira vez num anime de Pokémon. E todo mundo tinha medo dele. Porque, mano, o bicho é uma caveira frutuante. Sei lá que dia acha isso. Ficou na Pokébola de primeira. Pelo menos é humilde. Humilde ele é. Coisa linda. Isso aí, família. Tá, vamos ver aqui se ele veio bom. Não. Diretamente da Nova Zelândia. Olha só, rapaziada. É um fire. Mas tudo bem, rapaziada. Vamos lá, ó. Agora ele tá aqui bonitinho. Deixa eu procurar aqui por Galia. Vocês vão ver, ó. Se eu procurar aqui. Olha. Galia. Meu Deus. Tá, esse aqui é ele. A anti-evolução dele é o Snoroot. Snow. Ih. A gente nem tem... Ah, não. A gente tem aqui, ó. Snoroot. Snoroot. Aqui, ó. A gente não tem nenhum único Shiny. Nenhum único. Então não tem jeito. Mano, pra gente não ficar gastando coisa na verdade. Deixa eu ver um bom aqui, né? É verdade. Deixa eu botar aqui, ó. Snoroot. Porque pode ser que ele Mega Evoluído seja bom no PvP. No PvP não. Na Raid. Esse aqui é pra PvP. Pra PvP. Pra PvP. Eu só guardo pra... Esse aqui é legal. PvP. PvP. É. Vamos pegar um aqui, ó. Esse aqui, ó. Que ele tem um IV bom. Vamos evoluir ele pra Galia. E a gente já Mega Evoluiu isso aqui. Então pelo menos o nosso Mega Evoluído vai ser um com IV bom. Um IV bom. Não é o melhor espetacular 100%, mas é um IV bom. Então tudo bem. Vamos lá, minha família. Evoluidinho o garoto. Olha que coisa mais linda. Nosso gatinho de gelo. Ele parece um gatinho, né? Com a orelhinha ali. E agora vamos pra Mega Evolução desse bicho. Mega Evolve. 200 Mega Energy Diz no Root. E agora vamos lá. Mega Evolu, meu guerreiro. Olha o lixão. Eu quero ver como é que ele fica. Eu nem lembro. Beleza. Agora ele tem barba. Eu sou um cara que posso dizer que barba muda tudo. Ha! Lindo. Olha que bicho estranho, mano. Ô, ele fica bem... Não tá cabendo na tela? Caraca, mano. Ele fica... Ele é... Ele fica de barba. É isso aí. Ele fica de barba. Ele fica um pouco mais metonho. Caraca, que doideiro. Bicho estranho da peste. Tudo bem, rapaziada. Junto com ele começa o evento de Natal. Então, como eu já disse. A gente vai começar a caçada atrás de Snow Root. Eu vou tentar ir algumas vezes em alguns parques da Disney que tem aqui perto de casa. Que são próximos. Que são pertinho. E a gente pode passar o dia lá tentando caçar Pokémon. Fazendo algumas gracinhas, né? Tentando algumas coisas interessantes. E aí, quem sabe, a gente não consegue o Shine. Seu cara... Muito triste, velho. Porque eu tô atrás do Shine dele há séculos. Pra fazer uma Frostless Shine. E agora eu vou ter que gastar um Shine pra fazer um Gale. Porque olha aqui, rapaziada. Eu tenho aqui separadinho na merista de tags. Ih, que é isso, gente? Aqui, ó. Tem uma tag. Cadê? Chamada Mega Shine. Aqui a gente tem todos os Pokémons que podem Mega Evoluir na forma Shine. E agora só tá faltando o novo Mega Gale. Então a gente vai ter que se esforçar pra poder conseguir pegar essa sacana. E completar a nossa Dex Shine Mega de novo. Mas bom, rapaziada. É isso. Conseguimos concluir o nosso objetivo. Hoje eu só queria ir dormir com o meu Mega Gale na Pokédex registradinho. Mega Pokédex tá cumprida de novo. Ih, é mesmo. Eu nem chequei ela. Vamos te mostrar aqui, ó. Olha, olha. Olha que gracinha. Nossa, mano. Muito lindo ver isso aqui. Mega Pokédex simplesmente concluída, minha família. Missão dada é missão cumprida, né? Eu tô cansado de falar isso aqui nesse canal, cara. Que é muito legal ver, né? Só tava faltando esse safado, esse canalha. Agora ele está com o rosto. Bate no peito que é o Pokédex do Pai tá completo, rapaziada. A gente se vê no próximo episódio. Eu fui na Nessa. Valeu, falou e tchau.